Alexa, ligar todas as luzes. Ai, filha da mãe. Alexa, ligar todas as... Alexa, ligar todas as luzes. Ah, não, Alexa. Vendo meu primeiro vídeo assim, você vai me decepcionar. Alexa, ligar todas as luzes. Ô, rapaziada, tá foda, mano. Primeira vez que eu começo um vídeo assim. Primeira vez que eu faço um vídeo nesse estilo. Alexa, me dá um me desse, mano. Fala mesmo, rapaziada. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Vocês viram que eu tô começando um vídeo diferente, de um formato diferente, galera. Por quê, mano? Hoje é um domingo. Vocês podem ver que eu tô sozinho aqui na sede, mano. Hoje é um domingo, ó. Chuvoso. Graças a Deus, parou de chover agora. Mas se começar a chover no meio do caminho aí, der um chiadinho, vocês não ligam não, tá rapaziada? E, mano, muita gente me pediu. E hoje eu tava pensando, eu vou fazer esse teste, tá ligado? Eu já vou até conversar com vocês com a câmera na cabeça. Vou fazer esse teste de colocar a GoPro e vir mexer no carro, mano. Vai ser um vídeo longo, tá ligado? É um domingão, vim aqui sem compromisso nenhum. Tem uma pá de coisinha pra adiantar. Então eu vou fazer esse vídeo aqui, mano. Que a galera chama de POV, tá ligado? POV. O que que é POV, mano? Personal... Ixi, eu não lembro, mano. Vamos procurar aqui o que que é POV, rapaziada. Se liga, ó. POV. O que é POV? Não. P.O.V. Significado. Cadê? POV, mano. Seria POV, ou seja, é o ponto de visão meu. Então vocês vão assistir esse vídeo aí, mano. Sempre que tiver POV, é meu POV, meu ponto de visão. É como se vocês fossem eu, tá ligado? Mexendo no carro aqui. E, rapaziada. Primeira vez que eu vou fazer esse vídeo, mano. Vou fazer o vídeo longo. E eu quero muito que vocês me deixem comentários e sugestões, né? Um feedback, na verdade. Comentário e feedback aí. Sobre o que vocês acharam desse vídeo pra eu poder fazer mais ou não, né mano? Então, eu vim aqui hoje e falei, mano. Eu vou fazer um experimento. E, chega de falar, rapaziada. Bora mexer no nosso Golf 4x4. Quem tá chegando aqui agora porque esse vídeo deu bom ou não deu bom. Eu tô fazendo um Golf GTI MK3 4x4, tá? Já tem muita coisa que já aconteceu aí, rapaziada. Então, se vocês clicarem aqui, ó. No cardzinho que tá aparecendo pra vocês na tela aqui do lado. Vocês vão ver toda a saga dele. Vou deixar pra vocês toda a saga dele aí, rapaziada. E, mano. Bora, fi. Bora mexer. E, hoje, eu vou falar pra vocês. Mano, eu vim aqui hoje pra resolver coisinhas chatas do carro, tá ligado, rapaziada? Então, mano. Eu não sei nem por onde que eu vou começar. Essa é a grande verdade. Ontem, no vídeo de ontem, vocês viram que a gente resolveu a questão dos suportes aqui, galera. E eu acho que eu vou começar... Já sei por onde eu vou começar, mano. Vou começar marcando o suporte de baixo. Eu vou marcar o suporte de baixo pra gente poder levar pro Hermeson fazer. E depois tem um monte, mano, uma pá de coisinha que eu vou ter que resolver, tá ligado? Pensa, rapaziada. Domingão, 5 e 31 da tarde. E nós aqui mexendo o carro, mano. Ah, começou a chover de novo, velho. Aproveitando aí, rapaziada, que a chuva deu uma treguinha, parou o barulho. O que eu preciso fazer aqui, rapaziada? Dá um ligo, ó. Mano, vocês viram que no vídeo passado a gente meteu o suporte do motor aqui. Tudo certinho, né? Aparentemente tá filé. Agora, mano, eu preciso, ó. Primeiro de tudo, vamos ver. Tá vendo essa peça aqui, galera? Essa peça aqui é a peça que eu desenvolvi pra gente ver o alinhamento da... Quem acompanhou os vídeos, tá ligado? E aí eu vou usá-la aqui agora. Vou colocar ali bem na saída do câmbio. Pra gente poder, ó. Vamos meter o nível aqui. E vamos ver quantos graus que tá ali, tá ligado, mano? Porque é interessante que ali, aquela saída ali, ela esteja o mesmo grau que o cardan aqui, entendeu? Então a gente vai fazer isso aqui, ó. Vamos pegar aqui. Ó, segura com a mão. Tudo bem certinho. Planinho lá atrás. E vamos por aqui, mano, ó. Aqui tá, vamos dizer assim, com dois graus. É isso, pai? Dois graus, ó. Um pouquinho. Três. Um. Dois graus, mano. Não sei se vocês conseguem ver aí. Tomara também que essa câmera esteja na reta certa, né, moleque? Agora, o que que eu preciso fazer, mano? Agora vai ser foda. Sozinho aqui eu vou tomar na cabeça, certeza. Vou fazer essa porra sozinho, mano. Deixa eu pensar aqui, rapaziada. Pensar aqui pra não fazer cagada. Já sei. Vamos aí. Ainda vai ter que meter um parafuso ali atrás. Se liga, mano. Pro bagulho não cair. Porque ontem, mano, ontem eu tomei uma dessa aqui na cabeça. Vocês não estão nem ligados. Tomei uma cardanzada na cabeça, tio. O bagulho doeu, hein, mano. Vai, ó. Pronto. Isso aqui já não cai mais, tá ligado? A gente deixa ele assim. A gente, ó. Aqui eu deixei um... Tem um... Um tire-up, rapaziada. A gente vai fazer o quê? A gente vai... Não. Vamos arrancar esse aqui mesmo. Já era, ó. Vamos arrancar. Vai cair agora. Aí quando ele cair, né? Coloca o outro e... Acho que eu enfiei a outra mesa. Ah, tá na minha frente, mano. Tô ficando doidão. Molecado, isso aqui é só o começo. A gente vai ter que fazer hoje. A gente vai ter que bolar vários bagulho, tá ligado, mano? E vai ser um videozão que eu vou largar filmando aí, mano. Eu vou soltar a novelona, aquela novelona... Cumprida mesmo. No novelona, raiz cumprida. Vou até dar uma pausinha aqui pra ver como é que tá ficando, ó. O ângulo da câmera. Aparentemente tá filé, rapaziada. Bom, eu não sei onde que a gente enfiou o martelo. Eu vou dar uma marteladinha aqui. Aí, ó. Coloquei lá. Vai ficar um pouquinho... Ah, já meteram uma cordinha aqui, ó. Ah, moleque. Alguém foi inteligente. Vamos cortar o cardan. Deu dois graus ali, né, rapaziada? Então, vamos cortar o cardan. Ó, e se você tá curtindo o vídeo nesse estilo, mano... Vai deixando o like, vai deixando o comentário, rapaziada. Pra eu saber que vocês estão gostando, hein, mano. Fortalece nós aí, meus 10. Pronto. Pronto. Aí, agora... Não, sozinho o bagulho vai cair. Vai cair com isso. Eu acho que vai cair. Tem que fazer uma embolada aqui, ó. Pá. Já ergue. Colocando aqui. Como que era mesmo? Aí, ó. Pronto. Ali já não cai mais, velho. Tá louco, mano. Que calor do caralho. E o pior de tudo que eu tava... Aqui. Já achei. Outra porquinha. Aí, mano. O que que acontece? Eu vou explicar pra vocês aqui já. Pra vocês se ligarem o que que eu vou fazer. Tem um calcinho ali que a gente vai ter que colocar pra poder dar o... O mesmo grau da saída lá, entendeu? Porque, tipo assim, mano, ó. Pensa o seguinte. Tá vendo esse aqui, ó. Isso aqui é uma rótula, né? Então, ele consegue ter jogo. Lá não tem rótula, rapaziada. Lá é fixo. Então, por exemplo. Motor. O motor tá saindo 2 graus. O cardan tá saindo 2 graus. Quando eles girarem, eles vão girar tipo... Assim. Certo? Agora, imagina. O motor tá saindo 2 graus. Aí, o cardan tá 3 graus. Quando eles girarem, vai girar assim, entendeu? Tipo, vai ficar assim, ó. Aí, pode dar um pouquinho de vibração. E aí, isso que a gente não quer... A gente tá tentando não ter, entendeu? Vibração. Então, é por isso que a gente vai... Vou fazer isso aqui agora. E assim, rapaziada. Como essa peça aqui, a gente vai trocar ela... Só por causa de alguns milímetros aqui. Que eu sou meio xarope pra esses bagulho, mano. Ah, eu não ia ficar em paz, não, velho. Ó. Isso aí. Pá. Pá. Beleza. O cardan aqui... Tá fixo. Né? Tá no lugar. No lugar. Era pra tá... Ah, calma aí. Tem que colocar... Pelo menos um... Um parafusinho aqui, né tio. Senão não vai funcionar também. Firmão. Aqui tá preso. Aí. Dormiu. Filé, 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 filé. Agora o que a gente vai fazer, mano? Vamos catar. Vamos pegar o celular. Olha que bosta que é. Vamos catar o celular. E vamos medir aqui também, mano. O nivelzão. Tá ligado? Aqui, mano. Lá tava 2 graus, certo? Aqui tá 4 graus, ó. Tá o dobro. Entendeu, rapaziada? Então... A gente tem que diminuir, ó. 5 graus, pra bem dizer, na verdade. De 4 a 5, ó. 4 pra 5. E aí... Eu já tinha feito essas duas buchinhas aqui, ó. Que é justamente pra isso. Pra gente poder... Subir... Um pouco o cardan. E diminuir essa angulação. Vocês vão entender agora, ó. Tem que colocar uma luzinha aqui pra GoPro ficar boa, ó. Tá vendo? Essa buchinha aqui... Ela vai ali, ó. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar. Também não consigo ver o que eu tô filmando. Vai aqui, ó. Pronto, ó. Entendeu? E agora a gente vai medir de novo. Ó. A gente vai medir de novo. Pra ver se o cardan... Qual que é a angulação que tá. Pra ver se tá certo essa buchinha. Mais pra cima. Ainda passa um pouquinho aqui, ó. Se quiser se fazer um pouquinho mais alta. Mas vamos ver quanto que vai dar. Três graus. Três pra dois. Mano, já é aceitável já, tá ligado? Já é aceitável já, mano. Três pra dois. Ali tá dois, quase três. Aqui tá... Ó. Três graus, mano. Se eu mexer um pouquinho já vai pra... Ó. Um pouquinho já vai pra dois. Então, tipo, mano. Tá um grau de diferença. Não acredito que isso vai ter problema não. Esse lado aqui não dá porque ele... Ó. Três pra dois. É isso. Se a gente subir mais aqui, velho. Ó. Mas se a gente subisse mais... Eu acho que a gente teria problemas. Mas na verdade, isso aqui depois vai ficar preso, ó. Entendeu? Então, pode ser que mude mais um pouquinho, ó. Vamos colocar aqui, ó. Deixa eu zerar isso aqui. Três graus. Vamos ver se não é que a gente subir aqui pra deixar ele... Como se ele tivesse apertado, ó. Aqui também. É. Dá dois graus. Isso aí, mano. Talvez eu aumente um pouquinho mais isso aqui. Deixa um pouquinho maior. Mas aí isso eu faço depois que o Emerson chegar aqui. Aqui dá três graus certinho. Aqui em cima passa... Subir mais uns dois milímetros, talvez. Já era. Mas vai ficar super bom, rapaziada. Então, esse aqui... Esse aqui tá resolvido. Agora... O que eu preciso resolver, mano? Eu preciso... Tirar as medidas e ver todas as conexões que eu vou precisar... Que eu vou precisar comprar, né, mano? Pra gente pedir. Vai dizer, rapaziada. Que não tá ficando nervoso esse projeto, mano. Olha que projeto cabuloso. Tem que agradecer todos os nossos patrocinadores, mano. Pneu Free e Masters. Esse levadorzão top, velho. Isso é louco. Isso aqui tá uma garagem dos sonhos, galera. Demais, 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 demais. Vamos ver se tá gravando ainda. Tá gravando. Ah, fora aqui, né, pai? Quem aí? Quem aí não vê a hora disso aqui, ó? Vi oitão falando alto. Cantando alto. Ó, oferecendo o cinto. Louco demais, né, mano? Louco demais, velho. Não vejo a hora desse carro tá pronto, mano. Vamos lá. Mano, aqui eu vou precisar de um radiador de óleo. Então, ó, vamos colocar essa peça aqui já de cara. Só pra gente poder exemplificar mais ou menos. Isso aqui, velho, é onde que vai sair pro radiador de óleo, tá ligado? Isso aqui, originalmente, era um trocador de calor. Ele era um trocador de calor. Agora, ele vai... É um trocador de calor ainda, né? Mas agora vai ser externo. Ele vai ser um radiador de óleo. Então, ele vai aqui, ó. Vai bem aqui. Onde que é esse parafuso? Ah, esse parafuso aqui é do sensor de rotação. Nossa, tio, mas como é que eu vou colocar? Ah, não. Não, assim, calma aí. Ai, agora eu não tô entendendo mais nada. Como que eu vou colocar um sensor de rotação aí, pai? Esse bagulho vai ficar bem no... Aqui, ó. Vai ficar bem na reta do negócio aqui, mano. Uma coisa de... Ah, tá. Calma aí. Eu fiz cagada, eu acho, mano. Calma aí, calma aí, calma aí. Acho que esse bagulho aqui... Ele era assim, ó. Não é assim mesmo, mano. Não. Isso aqui deve ser aqui. É. Isso aqui deve ser aqui. Não ia dar certo. Isso aqui aqui. E isso aqui. Tá vendo? Os dois lá tem borracha. Um lado que não tem borracha pra lá. Eu imagino que deva ser assim, ó. É. Depois eu confirmo. Mas só pode ser, mano. Porque daí ele livra tudo aqui, ó. Tá vendo? Senão não daria pra colocar lá. Eu acho que é assim, rapaziada. Tenho quase certeza absoluta, ó. Não. Assim não é não. Assim não pode ser assim. Não, pode sim. Putz, agora eu não vou lembrar, hein, tio. Mas também não vai fazer diferença pro que a gente precisa aqui. Precisaria ver mais ou menos e anotar mais ou menos o comprimento, o comprimento da mangueira que eu vou pegar. E também entender mais ou menos, galera, aonde que ficaria um radiador de óleo aqui. Tá ligado? Porque, mano, aqui na frente vai radiador, vai tudo. Inclusive, vou até lá em cima pegar um radiador. Vou até lá pegar o radiador. E eu vou olhar nas fotos aqui, se eu tenho alguma foto de como era montado isso aqui. Eu acho que o ex-dono desse motor me mandou. Deixa eu procurar aqui. Era assim mesmo, rapaziada. Agora eu já entendi. Ó, vamos catar aqui a mini frente do carro. Cadê o radiador? Tudo os bagulho dele. Nossa, mas tá a mini frente, tá com tudo, velho. Putz. Tá com para-choque, tá com tudo. Vai ser foda de pôr, hein. Eu não sei onde que o Carlito enfiou, onde que o Carlito guardou o radiador, mano. Olha a caixa aqui. Olha as molas. Agora, do que que é essas molas? Eu não sei do que é essas molas, não. Ah, vai ser funça, hein, mano. Sozinho vai ser funça, galera. Ah, o radiador tá ali, ó. Ó, o radiadorzão do bicho tá ali. Aqui, ó. Nossa, tá meio... Nossa, tá tudo podre, velho. Nossa, galera, vou ter que trocar tudo isso aqui, mano. Olha aqui. Isso aqui é o condensador do ar-condicionado. Olha isso, se liga. Não sei se vocês vão conseguir ver. Ó. Tá podre, mano. Tá quebrando, tá ligado? O radiador tá bom, mas o condensador do ar-condicionado, na moralzinha mesmo, mano, eu vou comprar um novo, tio. Não vai ter onde eu prender também, não vai adiantar muita coisa, não. Não vai adiantar muita coisa, não. E tem mais uma coisa, rapaziada. Esse... Eu acho que eu vou ter que trocar a mini-frente desse carro aí. A mini-frente é toda aquela estrutura em que vai preso o radiador, vai preso o radiador e todas as outras coisas. E como esse motor aqui, ó, as entradas de água deles são todas por esse lado aqui, e no Golf elas são por esse lado aqui, a gente tem duas opções. Ou usa a mini-frente do Golf GLX, né, que é o mesmo do GTI. Isso aqui inverte o radiador pra sair pra cá. Ou faz o que meu amigo Cleber falou, que fica melhor, ele falou. Tem que achar a mini-frente do Golf mexicano e aí usar o radiador do A3. Ele falou que fica uma coisa mais bonita. Então eu acho que a gente vai acabar fazendo isso aí mesmo, mano. Usando o radiador do A3, rapaziada. Então vai, tio. Aqui, cadê? Vamos tentar entender aonde que eu deixaria um radiador de óleo aqui, mano. Putz, aonde que eu deixaria um radiador de óleo aqui? Aqui na frente. Aqui não sei se vai ter espaço. Eu precisaria montar a mini-frente, eu acho. Pra decidir o radiador de óleo eu precisaria montar a mini-frente. Então o que eu vou fazer? Vou pedir o radiador de óleo. E vou pedir uns oitenta centímetros. É, mas imagina, ó. O mais longe que pode chegar. Vamos ver, um metro. Um metro seria cinquenta centímetros a cada. Não, tem que ser mais. Ah, teria que pedir uns dois metros de mangueira, vai. Né? Pra gente cortar, pra poder sobrar. A gente pode colocar pra lá, pode colocar pra cá, onde quiser. Eu imagino que isso aqui seja uma entrada. Aqui entra o... Sai, né? O óleo, vai pro radiador de óleo, esfria o radiador de óleo e volta, né? Eu imagino que seja isso. Então vamos pedir dois metros de mangueira pro radiador de óleo. Vamos baixar aqui que eu tenho que ver mais o que eu vou pedir de mangueiramento. Rapaziada, ó. Eu nem sei quanto tempo se passou desde a hora que eu comecei isso aqui. Eu não sei se vocês vão estar assistindo ou não. Então, mano, comenta aí. Deixa um comentário aí, ó. Tô assistindo até o minuto tal, tá ligado? Que vai ser esse minuto aqui pra eu saber que vocês... Eu saber que vocês estão vendo o... Esse vídeo aqui nesse formato, tá ligado? Beleza. Aqui nós temos a flauta de combustível. Como é que seria esse circuito? Ah, esse aqui é um pluguezinho, esse aqui é coisa eletrônica. Então, mano, só pra vocês entenderem, rapaziada. Aqui provavelmente vai ser a entrada de combustível, certo? Aqui vai entrar combustível. Vai distribuir em toda a flauta. E aqui é o retorno do combustível pro tanque. Então... Deixa eu pegar um bagulho aqui dentro e ver se eu tenho... Se tá aqui. Se eu trouxe pra cá eu nem lembro nem se eu trouxe, mano. Aqui, ó. É isso aqui, ó. Não é essa, não. Mais fina. É por que tão fina assim, mano? Não entendi por que tão fina assim, não. Ó, zerei. Interno tá dando oito e meio. Aqui interno tá dando sete e meio. Um milímetro de diferença. Eu vou ter... Eu não sei que padrão que é esse aqui, galera. Eu vou ter que... E é Metal Horse, ó. Tudo bem. A gente consegue achar. Vou perguntar pro André lá e ele me fala. Então, é tudo desse padrão aqui. É um padrão mais fino do que a gente usou nos... Nos nossos... Nos APs. Agora, por que? Eu já não sei dizer pra vocês, galera. Por que que é mais fino? É isso mesmo. Tá, eu vou ter que pedir aquele padrão ali. E a gente vai ter que fazer o seguinte, mano. Não sei se vocês estão vendo aqui. Como é que vai ser a linha de combustível desse carro, ó. Aqui tá toda a linha de combustível. Certo? Olha que ela passa... Onde ela passa ali, ó. Ela passa ali por... Vamos tentar enfiar a trena, ver se ela chega lá. Mas provavelmente vai enroscar no meio do caminho, mano. Mas vamos enfiar ela lá, ó. Não sei se vocês conseguem enxergar aqui, rapaziada, ó. Não sei se eu tô mirando certo. Se dá pra vocês verem. Mas bem aqui, ó. Deixa eu iluminar. Bem aqui, mano. Ó. Tá vendo? Ele passa por dentro do carro. Aí passa por baixo do assoalho, assim. Por dentro do assoalho e sai lá atrás. E aí já vou medir isso aqui já pra gente... Poder mais ou menos ter um tamanho, ó. Mais ou menos daqui até aqui. O retorno. O retorno ele sairia aqui. É... Faz uma conexão 90 graus. Já usa isso aqui, ó. Pum. Já sai com o retorno pra cá de novo também. Então... O retorno... Aí... A vinda, né. Ela teria... Vamos dizer que sim, vai. O retorno ele teria 50 centímetros a mais do que precisa pra vir. Então é só a gente calcular aqui, ó. Daqui até aqui. Mais ou menos uns... Mano, vamos tentar ver se sai. Se sai lá do outro lado vai ser até mais fácil. Mas não vai sair. Com certeza vai enroscar. Ah, é. Já enroscou já. Não sei nem como é que eu vou fazer pra passar as mangueiras ali por dentro, né. Se eu puxar uma... Deixa eu ver se consigo puxar uma só. Por que que eu não quero puxar todas, galera? Porque se a gente... De repente a gente pega e faz igual passar fio em cana assim, tá ligado? A gente amarra uma na outra e vem puxando e passando a outra. Aí o problema é que se eu puxar... Ó, essa aqui. De repente essa aqui pode ser que ela esteja meio solta lá. Vamos entrar debaixo do carro e vamos ver. Ah, não larguei tudo não. Vamos entrar aqui, ó. Aquela é essa aqui, ó. Essa mangueira aqui, se eu não me engano, ó. Como é que... Ah, tudo isso aqui vai sair, na verdade. Porque eu não vou mais usar mangueira desse tamanho, né. Tá tudo meio ressecado também, ó. Prontinho pra quebrar. Foda-se, não vou usar mais também. Não, mas não vou usar, mas vamos arrancar direitinho, né, velho. Vai que sei lá. Nunca arranquei aqui lá dentro. Então eu não sei como faz. Vamos tentar fazer algo ali pra sair. Ah, quebrantinho. Foda-se. Ó, ela vem até aqui. Daqui ela sobe aqui. Ela viria aqui pra bomba das bombas aqui. Ficar tudo meio que... As bombas de combustível tudo iria ficar meio que aqui assim. E aí mais um tanto pra cá. E ela vai até onde? Lá na frente, vamos ver. Aqui na frente ela vai... É, aqui na frente ela iria até... Ela entraria aqui, ó. Certo? Então vamos puxar ela pra ver se ela vem. Sozinha. Você é louco, moleque? O melhor lugar do mundo pra passar linha de combustível é isso aqui. Ó. Vê aí. Vou medir aqui. Já voltei o tamanho da linha de combustível. Aí peço... Peço um outro pedaço. Peço isso aqui. Mas vamos colocar aqui mais uns cinquenta centímetros pra trás. Pra sobrar. Aí eu faço o dobro e mais cinquenta centímetros aqui, ó. Tá ligado? Ele é bom sempre ter sobrando do que... Do que pedir faltando, né galera? Então... Vou ter que pedir uma conexão reta... Uma conexão... Reta? Reta, será? Vamos fazer noventa graus aqui. É, noventa graus, né mano? Chega a sair daqui, ó. Sai pra lá noventa graus. A outra sai noventa graus pra cá. Passa aqui pela frente. Vai juntinho. Sai pra lá. Então, mangueira de combustível. Também vai tá resolvida. Pra gente pedir. Junto com as conexão ali de baixo. Duas conexão. Então... É... Tem mais conexão ainda, galera. Tem mais coisa que eu vou precisar pedir. Essa conexão aqui... O que que é isso aqui, velho? Isso aqui... O que que é isso, mano? Eu vou perguntar pro ex-dono do motor. Isso aqui deve ser pressão de óleo. Se for pressão de óleo, galera... Aí eu tiro e coloco um PS10. Que é um sensor da FuelTech que manda informação pra FuelTech. Isso aqui seria, pelo jeito, pra manômetro. Não sei. Posso estar errado. Preciso perguntar pro ex-dono do motor. Tá ligado? É... Bom... De conexão. E aquelas mangueiras uma bonita. É isso, né? Tipo... Pressão do turbo. Ah, pressão do turbo aqui também, ó. A pressão do turbo é outra. Outro que a gente tem que usar a PS10. Aqui tá... Ah, deve ser isso aqui, ó. Devia estar usando esse... Esse sensor. Que isso aqui deve ser um sensor MAP. Ou é MAF. Será que ele lê pressão ou ele lê... Lê fluxo? É... Não sei. Vou ter que fazer umas perguntas pros pessoal aí. Tá, mas beleza. Resolvido a frente. Embaixo... Passa tudo certo. Vou mandar pro Emerson. Só vou anotar tudo na caneta, tudo certinho. Aqui. Puta, aqui eu passei um bagulho errado, galera. Ai, que saco. Deixa eu erguer isso aqui. Esse aqui é o retorno do óleo... Do motor pro carter. E esse aqui eu acho que eu não apertei. Apertei sim. 19... Esse é 22, quer ver? 22, 23 ou 24? 22, 24. Vamos ver se ele vai alcançar a turbina lá. Ah, mas aí temos outro problema. Vai passar, mano. Temos outro problema. Por onde a gente vai passar... Que não pegue nem no escape. Ah, se a gente passar por dentro aqui do bagulho não vai pegar o escape. A gente passar por aqui, ó. Aqui não vai pegar o escape. Então vai ficar aqui. E provavelmente vou ter que pedir um pedaço maior de mangueira também. Ah, não. Aqui dá suave. Aqui vai chegar. Ou não. Isso aqui é uma mantinha meio que protetiva. Né? Tá. Aqui vai passar bem por cima. Aí aqui... 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 Aqui chega, rapaziada. Ali chega. Isso aí a gente resolve também com motor fora. Tá. Correia. Tem uma correia ali já. As mangueiras. Já pedi. É... O que mais que eu preciso ver, galera? Tô esquecendo de alguma coisa, mano. Isso aqui, rapaziada, ó. Isso aqui... Que não tem no meu... Como é que solta isso aqui? Tem algum jeito de destravar isso aqui que não é puxando. Que eu preciso saber pra arrancar isso aqui, né, galera, ó. Tá. Mas aí eu vou arrancar isso aqui. Beleza. Mas como é que vai sair? Ah... Pode par aqui, ó. Teria que dar um jeito de virar isso aqui, ó. Tem rosca aqui? Ah, molequinho. Tem que não é bobo, não. Só um pouco. Ah, fi. Ai, o que que eu faço aqui agora? Como é que sorte esse negócio? Como que eu solto isso, Jesus? Me ajuda. Ah, simprim. Simprim, molecada. Aqui, ó. É louco. Ah... 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 A gente marcou aí o Carlito de vir aqui sábado, arrumar toda a oficina aqui, mano. Acabou que eu vim, mas não consegui arrumar. Ai, não. E agora? Caiu. A trava aqui não posso perder. Ó, isso aqui eu vou precisar... Depois eu arrumo outra pra S3, tá ligado? Porque aqui tá sem, tá sem a trava também, rapaziada, ó. Então a gente puxa. Quebrou aqui? Não, não quebrou, não. Puxa isso aqui pra trás. Não, se bem que eu não vou colocar isso agora não, rapaziada. Porque provavelmente eu vou ter que tirar isso aqui mais vezes. Aí pra tirar isso aqui mais vezes com essa chapinha vai ficar ruim, tá ligado? Então vamos fazer o seguinte, vamos guardá-la aqui, ó. Vamos deixar ela aqui em cima. Com umas duas travinhas. Depois a gente até limpa ela, deixa bonitinha. Até manda pintar, na verdade. Mas aqui eu já tô resolvido. Então aqui eu já arrumei o Birinite daqui. Aqui tá faltando o quê, mano? Uma coisa de estranho aqui. Nessa peça. Deixa eu dar uma olhadinha na S3. A S3 tá diferente da S3. O da S3 é diferente ali. Essa aqui, ó. Essa aqui vai dar certinho aqui mesmo. Essa aqui seria assim, ó. Pronto. Coloca duas travinhas aqui. Aí já troca de marcha, já. Tá ligado? E depois a gente resolve. Tá, essa aqui tá bem encaminhada. Depois eu pergunto pra alguém. Combustível eu vou anotar pra passar pra comprar. Preciso comprar a vela. Sensor de rotação. Turbina. Ah, galerinha. Isso aqui provavelmente... Isso aqui provavelmente deva ser linha de lubrificação da turbina, ó. Deve sair daqui. Vou perguntar também pro pessoal, o ex-dono do motor, se é. A gente vai ter que sair daqui com uma mangueira. Provavelmente passar aqui por dentro. Não sei. É, por aqui. Deixar um lugarzinho bonitinho. E entrar com ela aqui, ó. Pra lubrificar a turbina, entendeu? Beleza. Eu vou ter que anotar também. Não vou anotar agora pra gente não perder tempo de vídeo só fazendo essas anotaçãozinhas, tá ligado? Na verdade mesmo, rapaziada, eu queria estar com a mini frente aqui pra poder ver onde a gente ia colocar o radiador de óleo. Mas, velho, querendo ou não, já foi bom pra caramba. Porque hoje eu consegui fazer um teste de vídeo assim, né? Muito bem que eu não fiz muita coisa, mas tô aqui mostrando pra vocês como é que é a minha visão decidindo algumas coisas. Eu iria vir aqui e não iria nem gravar isso aqui pra vocês. Essa semana eu já quero... Mano, essa semana que vai passar pra mim, né? É... Eu já quero ver se a gente consegue fazer amortecedor, descer o carro no chão. Então, cara, eu quero ter um grande... Um grande avanço nesse carro aqui. E acho que é isso aí, rapaziada. É isso aí que eu precisava vir resolver hoje pra anotar, pra já começar a semana bem, tá ligado? Tomara que deva soltar esse vídeo aqui no Nomingão, porque vai ser um vídeo que provavelmente vai ficar um pouco longo. E... Aqui, não sei se vocês já viram, ó, no vídeo passado, quem assistiu, quem não assistiu, a gente já... Ah, inclusive, mano, deixa eu lavar minha mão aqui que eu vou fazer uma outra parada, rapaziada. Aguenta aí. Eu vou... Passar um sprayzinho ali, galera, de leve, só pra poder... É... Acorda a mão. Só pra poder... Não enferrujar, né, mano? Pra dar uma segurada. 60 dias pro fim do ano, rapaziada. Mano, eu quero ver... O ano que vem... O ano que vem eu quero bugar tudo vocês, mano. O ano que vem, se vocês gostam da novela de macho, rapaziada. O ano que vem eu pretendo... Só fazer bagulho massa, tá ligado? Só... Só projetos... Projetos é tão massa do canal, né, mano? M3, Golf GTI 4x4, uns projetinhos ousados, né? Mas ano que vem eu quero fazer uns negócios... Uns negócios bravos também, viu, rapaziada? Trazer mais pessoas pra trabalhar junto. Desculpa a bagunça aí, galera. Que é a bagunça aqui. A gente prometeu que a gente iria arrumar ontem. O Carlito passou mal, não pôde. E aí hoje também não... Hoje eu vim aqui só gravar. Já quase... Já tá anoitecendo. Ó. Pegar um pratinho aqui. Eu não vou pintar forte, tá, galera? Vou passar só de levezinho. Só pra evitar de... Depois, quando for pintar de novo, vai lixar, entendeu, rapaziada? Ó. Só aquela noviadinha, bem... Bem basiquinha. Só pra não enferrujar, rapaziada. Só pra não enferrujar, rapaziada. Pronto. Já dá uma protegida já. Esse disco aqui pode jogar fora que eu acabei de pisar nele. Se ele quebrar, eu vou na minha cara. Ah, achei um martelinho. Aqui o martelo. Fechou, molecada? É isso aí, mano. Tamo junto. Quem curtiu... P.O.V. aí. Mexendo no... No tapioca. Na oficina. Trinta minutos de oficina. Ou mais. É nóis. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Falou pra vocês. Fui. 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 Fui.